A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 mentalmente que tem pico. Agora sabes porque é que é bom? É pá, pois, mas não é isso. A bicicleta tem um objetivo, mas aqui não. Aqui eu tenho que mudar a sua forma de estar. A sua forma de estar tem que ser mais assim. E ele gosta de estar assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bordeiros, queridos? Está tudo. Agora foi outro buque, eu consigo buquear. E aí está, ó. Tem muita consistência, obrigado a bater-me pela bola. Tá, ó, ó. Eu acho que a gente não me conhece, mas eu também não me conheço, eu não me conheço. Não me conheço. O que é isso? oi ó oi 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 Estão fora. O trabalho também mais melhorando, não é? Ok, o objectivo é esse, e fazer um serviço, serviço... Tens que ir fazer o teu trabalho, não é? Acabou por não ser! Vamos lá, anda! Anda tu! Vamos fazer um seta, mas em todos os jogos começam 0x30. Puta bola! Vamos lá! Isso é coisa que ela queria quando ela queria, acho que ela não foi. Quando ela andou lá. Tem uma coisa que fazer boas? Tudo! É o conforto, o conforto, tudo... Pronto! Foi fora? Foi fora! Pena, muito bem, muito bem. 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 Pena, 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 muito bem. Muito bem. Muito bem. Pena, 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 muito bem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Staples. 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 Já cá nos criou aqui. É que me tem em Bretanha. Não tem? Não sabes onde é? Eu acho que é lá para cima o Volpeza deste continente. É capaz. É que eu quero comprar uma coisa para lá que eu tenho aqui. É pá. Tu queres as tuas DVDs com impressão em cima, não é? Senão não sabes o DVD é. Ah pá, quero saber o que é o DVD é agora. Pois, o problema todo é como é que se escreve ali. Existe nem qualquer etiqueta. Ah, qualquer etiqueta não. Não há etiquetas. Se não forem etiquetas daquelas, não há. Você quer tirar a mão não? Não. Ah, quer dizer. Não. Não é? Eu já estou vendo aqui. Tá nos acompanhando aqui. Ah, vamos lá para cima. Neste. Não suficiente. Aham. 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 É capaz de ser a fazer a barba e tal, às vezes, a gente faz um bocado. Mas é coisa mal, se as mãos estão finas, vamos por aí. Olha, já falei que a cabeça, 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 a cabeça. Depois não, não. Depois de uma remédia tão longa, uma semana de exames. Não. Uma coisa é uma semana. Já vamos falar, depois do almoço, tem muito ritual, muita coisa, muita... E a maior parte estão bem. Até há um ponto ou outro que está melhor do que o André. Mas, no André, o conjunto é mais certinho. Também tem na escola de aula, não é? E estão dizendo a coisa assim, a breve. Sim, sim, não sei quem sabe disso, André, tem até os mais complexos. São quatro anos, não é? Uma escola, não é? Uma educação, não é? Outro profissionalismo. E está aqui, em novembro, então, está aqui a trabalhar. E está aqui, em novembro, então, está aqui, em novembro, então, está aqui. Hoje eu gostei de ver o final da vida que me levou aqui muito bem. O problema é as pernas, mas as pernas não transmitem o resto da força. Não está a ver. Porque ele até bate à frente. Não tem problema? Claro. É constantemente dobrado. Não tem problema. Não tem problema. O que é que ela dizia assim? Ele não está ou bateu? Bateu. E a minha corda é a minha madeira, o qual é? É sempre mesmo. Lista de palmas. 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 Olha, queremos-te convidar para almoçares connosco ou tens algum compromisso? Não tem possível, mas não posso. Tenho que ir trabalhar. Acabei o queimar ontem e ontem estive a descansar e hoje tenho que ir treinar. Não dá porque depois volta à tarde a treinar-te com o Pedro. Olha, mas nós vamos estar tão a casa. Ok, muito obrigado. E tens almoço? Por exemplo, vocês sabem como é que se conheceram a Steffi Graff e o André Agassi? Conheceram mesmo, para além de conhecer o nome. Foi nos Jogos Olímpicos, eles faziam preparação física juntos. Não é? Reparem que é completamente diferente do envio de estar sozinho. Olá! E tão bom ambiente criou que até se vem a casar. Claro, claro. Sim. E de muito respeito mútuo para aquilo que nós percebemos. Entramos. nada de esparatar, nada. Nunca se consta nada sendo muito de acordo. Nada nunca liberadas agora. Nós até podemos comer lá em cima. Já que vamos levar lá em cima, no coito que eu gosto muito. Tirei os seus negócios online. Tirei os seus negócios online. Tirei os seus negócios online. Tirei os seus negócios online? Tirei os nossos negócios online porque não foram wayneuses. Não, 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 não. Não foi ótimo para nós. Eu tenho que ficar com muita graça– O que é engraçado? O que é engraçado?